Amigos e amigas do Ouro, estamos aqui reunidos para mais um podcast e o tema de hoje é Apropriações Políticas de Temáticas da História Medieval Hoje estamos aqui para conversarmos com vocês, eu, Johnny, o Andrew e Tiago Damasceno. Como vamos falar de apropriações políticas e é da história medieval, convém um pouco falar dos estudos medievais. Isso é importante? É importante para quê? No que isso vai interferir na nossa vida? É uma pergunta que todo mundo faz, inclusive um estudante universitário da Faculdade de História do primeiro ano, quando cai de cara num curso de história medieval. Bom, a primeira coisa a dizer é que sim, o estudo sobre a Idade Média é importante, porque a boa compreensão daquele período nos permite mensurar que ele teve um grande papel na formação da civilização ocidental. Há alguns diferentes recortes temporais acerca de quando começa a Idade Média e quando ela acaba. Nos livros didáticos, vocês, eu, aprendemos normalmente aquela periodização que marcava o início na queda do Império Romano do Ocidente e o fim na queda de Constantinopla, em 1453, não é verdade? A questão é que tudo isso tem sido revisto pela historiografia. Até porque, hoje em dia, não se costuma mais falar bem em queda do Império Romano Ocidental para marcar o início da Idade Média e, sobre o fim, historiadores como o francês Jacques Legoff, por exemplo, chegaram a afirmar que, para ele, a Idade Média iria mais longe. Para o Jacques Legoff, o que realmente marcou uma ruptura para caracterizar essa transição teria sido a Revolução Francesa ou a Revolução Industrial. Antes disso, o que se tinha naquilo que a gente conhece na nossa clássica periodização com a Idade Moderna era eminentemente medieval. É uma posição, um tanto, podemos dizer que problemática, que há grandes discordâncias na academia, mas é o que defendeu um importante historiador medievalista francês. Bom, mas retomando a nossa questão de hoje, o problema é, a Idade Média é ou bastante exaltada ou utilizada como exemplo pejorativo. O problema é que há muito perigo em exaltar aquele período da história humana ao mesmo tempo em que eu, como estudioso do assunto, não tenho como rotulá-lo também como Idade das Trevas, como fizeram os renascentistas. Não é, há muita coisa do que se desenvolveu na Idade Moderna que foi gerada na Idade Média. Mas, enfim, estamos aqui para conversar com o Andrew e com o Tiago e a primeira provocação de hoje é o que podem me falar dessa periodização? E isso tem a ver realmente com o Ocidente falar de Idade Média, falar do Ocidente? Além do mais, e aí vocês respondem isso também na medida do que for possível. Tem como falar em permanências ainda hoje de um período tão longínquo assim de nós? Bem, eu vou começar retomando a questão da periodização. O nosso ouvinte entender, essa questão deverá aparecer novamente em alguns ou vários dos próximos episódios. Quando a gente fala dessas grandes divisões, história antiga, medieval, moderna e contemporânea, a gente nada mais está falando do que de formas históricas. Como definiu, por exemplo, um grande historiador brasileiro, que foi o Sr. Norberto Guarinello. A questão é, a gente hoje, nós, seres viventes aqui do século XXI, nós não temos acesso diretamente ao passado. O que a gente tem, o que a gente conhece do passado, é aquilo que nos chegou a partir dos vestígios. A gente até já falou um pouco disso no último programa. Vamos imaginar que o passado fosse um grande quebra-cabeça, um quebra-cabeça gigantesco. E que cada documento, cada vestígio que a gente tivesse desse passado fosse uma pecinha de um quebra-cabeça. Para a gente tentar remontar esse passado, para a gente tentar reconstruir, e essa palavra é complicada, mas eu vou usar aqui no sentido de fazer o ouvinte ter uma imagem mental, é preciso tentar encaixar cada pecinha em outra pecinha. Quando a gente junta duas, três pecinhas, a gente acaba formando como se fosse um quadrante do quebra-cabeça. Esse quadrante, esse ajuntamento de pecinhas, a gente acaba tentando dar um certo significado, uma unidade de sentido para ele, para esse quadrante. Essa ideia de periodizações nasce daí. É como se fosse possível, então, tornar esses documentos algo quanto uniformes. Então, essa visão clássica, que acompanha a história desde o seu nascimento, enquanto ciência, lá no século XIX, ela divide a história nas suas famosas periodizações. Teria, então, uma grande pré-história, em que a gente não teria documentos escritos. Veja, a gente já está numa época em que isso é muito criticado, essa ideia de pré-história. Não é porque os homens não escrevem que eles não fazem história. Depois, com a Revolução Urbana, com o desenvolvimento da escrita, a gente entraria numa história antiga. Essa história antiga abarcaria até 476, ano em que lá o imperador Romulo Augusto foi deposto pelo Odoacro e o Império Romano Ocidental deixou de existir enquanto entidade política. E teria início, então, a Idade Média, que iria até 1453, quando os turcos otomanos tomariam a cidade de Constantinopla e encerrariam o período da Idade Média e dariam início à Idade Moderna. Imagine vocês que uma pessoa que viveu 476 e 477, ela não tinha a dimensão de que ela estava passando de uma época a outra. Então, em último caso, isso é uma grande abstração e é muito superficial. Isso é só no sentido de tentar dar unidade de sentido para um grande período histórico. A Idade Média, talvez seja, até por conta de toda a reflexão que levou ao seu surgimento, esse termo Idade Média, a Idade do Meio, surgiu entre aqueles que defendiam uma ideia de renascimento. A primeira vez que o termo apareceu foi num trabalho de um autor chamado Giorgio Vasari, que via a Idade Média entre o intermédio, entre a Antiguidade, entre o Clássico, entre as artes clássicas e aquilo que estava acontecendo ali, a gente está falando do Vasari, na Península Itálica. Então, ela nasce, a Idade Média surge, com um significado altamente pejorativo, ou seja, ela seria o que estava no meio, ela seria aquilo que separa o Antigo do Renascido. E Renascido, o Renascimento, por quê? Porque se renasceu é porque alguma coisa havia morrido. Então, nesse sentido, a gente só pode falar nessas grandes periodizações enquanto coisas altamente superficiais, ideias altamente superficiais, abstrações. Partindo disso, então, é possível já desvelar uma coisa. Quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando nada mais, nada menos do que de uma ideia que tenta captar certa uniformidade entre aquilo que aconteceu entre 476 e 1453. No entanto, há vários historiadores, o Jonas Souto e o Jacques Legoff, e aqui eu lanço a brincadeira, se o Jacques Legoff estivesse vivo ainda hoje, provavelmente ele tentaria estender a Idade Média até agora. Mas, enfim, eles acabaram tentando reformular. E reformular como? A partir dos documentos. Reformular a partir de temáticas que eles identificavam nos documentos. Falaram, não, mas espera aí, é possível identificar que uma coisa que surgiu nesse período aqui da Idade Média continua ali na Idade Moderna e vai, por exemplo, até o século XVIII, retomar o negócio. A Idade Média também, ela tradicionalmente era dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. O Legoff é um desses pensadores que vão, um desses historiadores que vão repensar até isso. Tem uma Primeira Idade Média, uma Alta Idade Média, Idade Média Central, Baixa Idade Média. Mas, e aqui eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque a gente vai ter um programa sobre isso em algum momento. Vai surgir em determinado momento, primeiro na história da arte e depois isso vai passar para os historiadores culturais, por exemplo, uma ideia de Antiguidade Tardia, que vai pegar do século... Vai variar um pouco de autor para autor, mas desde o século III até mais ou menos o século VII ou VIII. Então, a gente está falando nada mais, nada menos do que uma grande abstração. Quando a gente fala de Idade Média, é basicamente isso. Uma abstração que tenta capturar certo sentido. Se é que a gente pode falar assim, certo sentido dentro dos documentos que a gente pode avaliar. Bom, pegando o gancho que o Andrew falou sobre abstração, um intelectual palestino famoso, o Eduard Said, que foi professor de literatura comparada na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e ele fala que no seu livro A Questão da Palestina, que até por volta da década de 1870, tudo que estava a leste de uma linha imaginária traçada em algum ponto entre a Grécia e a Turquia era o Oriente. Tudo que estava para o outro lado era o Ocidente. E sobre esse Oriente, se construiu uma série de saberes e discursos. E também o Ocidente construiu uma série de saberes e discursos sobre si mesmo. Quando a gente pensa em Idade Média como centro ou início de uma cultura ocidental em comum, é uma coisa muito generalizada. A gente esquece as particularidades de cada país e de cada região, ou melhor, de cada região, que no futuro se tornaria cada um um país. Então, o Said fala, como a gente vai falar aqui de cruzada também, de logo Oriente, então o Said chama atenção para esse aspecto. Sobre esse Oriente, que começaria ali entre a Turquia e a Grécia rumo ao leste, foi construída uma série de saberes e discursos, que ele chamou de Orientalismo. E esse Orientalismo engloba, numa só categoria, seria esse Oriente, vários povos distintos, várias sociedades com suas próprias peculiaridades sociais e históricas, englobem algumas características de exotismo, barbarismo, violência, selvageria. Então, esses povos ditos orientais seriam uma mistura de bárbaros e bárbaros incivilizados, que, sendo bárbaros, necessitam de serem civilizados. E aí, como a gente vai falar aqui de cruzadas, adotando essa perspectiva orientalista já ultrapassada, que o Said fala que ela nasceu, não que ela nasceu no século XIX, mas ela foi muito desenvolvida no século XIX, adotando essa postura, essa visão orientalista, a gente vai enxergar o Islã, que fez parte das cruzadas, a gente vai enxergar o Islã como uma coisa que transita entre dança do ventre, mulheres de véu, espadachinhos com cimitarras, essa coisa confusa. Então, quis também chamar a atenção para essa categorização espacial, Oriente e Ocidente, que vai fazer parte da nossa discussão aqui sobre o imaginário cruzado. Interessante o que vocês falaram. Primeiro, partindo desse ponto de vista de que tudo é construção, tudo é abstração humana. Tanto para rotular o que seria a cidade do meio, a Idade Média, quanto para julgar esse par Ocidente e Oriente, que o Tiago falou agora, o que é. E é engraçado essa questão, porque porque hoje o Brasil, que seria enquadrado no bloco ocidental, seria aquele país que se sente, é claro, o Ocidente, a gente tem, é claro, a gente tem alguns personagens políticos que adoram falar disso. Adoram falar que a gente vive na civilização ocidental e que nós devemos guardar os valores dessa civilização ocidental. E isso é engraçado, porque que valores são esses? Que valores são esses que marcam o que seria uma espécie de cultura ocidental do ponto de vista desses personagens, né? E claro, vamos falar desses personagens e como também é tema do nosso podcast de hoje, esses usos políticos em relação à Idade Média. como tocamos no assunto, usos do passado. Minha primeira pergunta para vocês, é perigoso idealizar o passado? E claro, anota aí que vocês já vão falar já já. Mas eu quero trazer aqui à tona também uma situação que envolveu o ex-chanceler do Brasil e o ex-ministro da Defesa, o Celso Amorim e o nosso atual chanceler, o Ernesto Araújo. Aconteceu o seguinte, o Celso Amorim afirmou que o atual chanceler representava um retorno à Idade Média. Araújo respondeu o seguinte, Celso Amorim diz que Completando que iria investigar possíveis falcatantes. Mas o sintomático da resposta, Carol Witt, é isso. Representar um retorno à Idade Média é crítica ou é elogia? O chanceler deixou claro que tem uma concepção idealizada naquele tempo e isso fica mais evidente no uso recorrente que ele faz da expressão Deus Vult, que é uma frase associada ao Papa Urbano II e ao início das cruzadas. O que vocês têm para me falar sobre isso? Essa discussão do Celso Amorim com o Ernesto Araújo é interessante porque são duas visões de Idade Média que de certa maneira são idealizadas. Quando o Celso Amorim acusa o Ernesto Araújo de querer voltar à Idade Média, ele está jogando a Idade Média, ele está pensando a Idade Média em um tom altamente pejorativo. Por outro lado, o Ernesto Araújo quando pergunta se isso é uma crítica ou um elogio, ele também está idealizando da Idade Média. Ou seja, ele está fazendo uma ideia ideal, uma coisa que de fato é longe, é afastada da realidade. Ou seja, e isso é muito interessante, tem uma historiadora, ela também, não é só historiadora, trabalhou também na biblioteca, a Regine Pernod, ela escreveu um livro chamado O Mito da Idade Média que ela vai ajudar a desconstruir um pouco dessas idealizações sobre a Idade Média. Está em voga atualmente, por exemplo, o Brasil, se usou o exemplo do Brasil, falar que nós estamos fazendo um retorno à Idade Média, como se isso fosse altamente maléfica e ruim. A gente tem que pensar na Idade Média de maneira a não rotulá-la imediatamente, como se ela fosse algo como o Dark Ages, a Idade das Trevas, na Idade Média, a gente teve altas inovações científicas. Se a gente for pensar, a caravela que conseguiu atravessar o mar para chegar à América é um desenvolvimento medieval, o estribo é um desenvolvimento medieval. Toda a astronomia medieval é que vai fazer com que as grandes navegações de fato aconteçam. e a coisa mais interessante ainda quando a gente entra nesse campo é pensar que isso não é eminentemente algo surgido só da cabeça dos europeus. Essas coisas, essas inovações da Península Ibérica estão muito ligadas, por exemplo, à influência sarracena na região. Então, essas visões, essas leituras, elas são altamente complicadas para o historiador. pensar medieval como algo símbolo de perseguição religiosa. Muitas vezes também acontece de ligar a Idade Média à Inquisição, mas a Inquisição que, de fato, teve o maior número de vítimas é a Inquisição moderna, não é nem a Inquisição medieval. Então, a Idade Média é um período, uma periodização que desde os renascentistas ela é, vamos dizer assim, ela é pejorativamente pensada. Puxando a discussão para o outro lado, entre aspas, vou falar do Islã, sobre isso, o Islã está do outro lado, está em qualquer lado nesse sentido. Aqui no Ocidente, se retoma muito uma ideia da historiografia islâmica medieval de que a Era de Ouro do Islã foi o período do Califado Abássida, sediado em Bagdá, que seria ali século 8, desculpe, século 8, ano 650, até o século 13, quando os mongóis tomam Bagdá. Esqueci a data precisa, mas era o século 13. Então, os muçulmanos medievais posteriores a esse período viam esse período como a Idade de Ouro, onde aconteceram várias inovações culturais do Islã e defendem também que o Islã era uma potência política. É verdade que várias jurisdições territoriais islâmicas tinham muito poder político, só que, quando se fala em Idade de Ouro do Islã, nesse período do Califado Abássida, se esquece que esse califado era fragmentado na prática. Simbolicamente, ele abarcava a morte da África e boa parte do que chamamos hoje do Oriente Médio na teoria, só que, na prática, como o assédio ficava em Bagdá, o califa não conseguia ter controle direto de muitas áreas. Então, muitos governadores foram declarando independência e foram fundando seus próprios califados. Então, é comum muçulmanos, muçulmanos atualmente, outras pessoas se referirem a essa Idade Média Islâmica como um período de ouro, retomando essa ideia de um califado abássida com poder absoluto na política, sendo que, na prática, não havia isso. Politicamente, o califado abássida era muito dividido, muito fragmentado. Havia vários califados na África e outros no próprio Oriente Médio. O mais famoso, inclusive, o califado rival, era o califado de Córdoba na Península Ibérica. Então, se retoma essa ideia de Idade de Ouro para o Islã como se fosse uma potência política homogênea, quando, na verdade, não era. Os califados e os sultanatos islâmicos tinham, sim, muito poder político, mas era um poder fragmentado. Então, quando se retoma essa ideia de Idade do Ouro do Islã na Idade Média, se esquece dessas particularidades regionais. Mas, então, gente, essa expressão, vou insistir nela mais um pouco, a expressão Deus vult, o que Deus quer. Virou moda. Virou moda primeiro lá nos Estados Unidos com Trump, virou moda com o nosso chanceler Ernesto Araújo e virou moda com vários adeptos do que hoje a gente chama no mundo de extrema direita. Virou moda entre os adeptos daquilo que a gente entende como uma extrema direita que, como todos sabemos, ganhou força no mundo inteiro. Então, em relação a isso, em relação a esse uso do passado, a essa idealização, Deus o quer. Eu puxo aqui a questão do imaginário cruzadístico, porque Deus o quer tem a ver exatamente com a questão das cruzadas, que seria esse choque, para ser bem, para entrar dentro daquilo que nós estamos falando aqui hoje. Um choque entre Ocidente e Oriente, principalmente na cabeça desse pessoal, principalmente na cabeça de quem usa essa expressão. Mas acontece que Deus o quer, Deus o quer, é usada para rotular hoje em dia todos os inimigos políticos desses sujeitos, quando se fala que tem que combater eles. De que forma podemos associar esse combate ao outro com esse tipo de uso político do passado? Bem, Johnny, para responder essa pergunta, a gente não pode dissociar o homem do período histórico em que ele vive. E você me perguntou sobre o presente, sobre o que está acontecendo no mundo agora. No nosso primeiro podcast, a gente falou sobre o regime presentista, o regime de historicidade presentista. Eu acho que o presentismo é muito importante para a gente poder entender como esses caras vão mobilizar o passado, como essa extrema direita vai mobilizar esse passado. Por quê? Porque o presentismo ele se caracteriza exatamente por essa perda de relação com o passado. Ou seja, quando o homem se sente totalmente desenraizado e fica perdido, qual é a tendência dele? É sair loucamente procurando um passado que vai legitimar aquilo que ele quer ser. Bem, então, nesse sentido, esse pensamento, muitas vezes xenófobo, em relação aos islâmicos, pautado num cristianismo, geralmente um cristianismo fundamentalista, e o fundamentalismo é muito importante nesse sentido, porque o fundamentalismo é uma interpretação da religião que perde a relação com o contexto. O sujeito vai para o livro sagrado e se esquece que ele vive em determinado contexto histórico. Ou seja, esse presentismo conjugado com o fundamentalismo religioso vai levar a esse tipo de apropriação. Pelo menos é assim que eu penso. e essa coisa de retomar as cruzadas é muito importante quando a gente pensa o que está acontecendo por exemplo na Europa pós-colonialismo, a Europa pós-colonial. Depois que os europeus no século XIX e XX ocuparam várias dessas regiões africanas, várias dessas regiões do Oriente Médio, quando houve a descolonização, houve um refluxo. passaram muitos habitantes dessas ex-colônias foram para suas antigas vamos dizer assim para os seus antigos centros, se é que a gente pode falar assim, suas antigas metrócolas. Quando eles chegaram lá, esses costumes completamente diferentes entraram em choque. E aí vão nascer aquelas teses do final do século XX, por exemplo, a mais famosa a do Samuel Hutchinson, a tese do choque de civilizações. Já que o muro de Berlim havia caído, que o comunismo não era mais uma ameaça, a história, ao contrário do que pensava, por exemplo, Fukuyama, e depois ele vai refazer esse pensamento, a história não havia acabado por Hutchinson porque agora o confronto se daria do ponto de vista cultural, a gente teria um choque de civilizações. Tempos atrás eu peguei esse livro do Hutchinson para ler, não li todo, é muito difícil de ler, difícil porque é muito, a teoria já está as proposições deles já estão bem ultrapassadas. Vou só contextualizar um pouco sobre isso que o Andrew falou, o choque de civilizações foi um artigo que o Hutchinson publicou em 93, em 96 ele publicou o livro. E aí ele se propõe a pensar a política mundial, é um objetivo modesto, pensar a política mundial após a queda, após o fim da União Soviética, e ele fala que então os conflitos não serão mais por ordem, por motivos ideológicos ou econômicos, e sim culturais. E aí ele, muito ingenuidade, pensar que a economia não vai fomentar nenhum conflito, e ele alenca algumas civilizações, mas ele foca na civilização ocidental e no Islã, e de novo cai na armadilha da generalização. Nesse ocidente ele coloca vários países que têm semelhanças, mas são profundamente diferentes entre si, e nessa civilização islâmica a mesma coisa. E aí ele, então, ele concebe esse choque de civilizações como se essas culturas, se essas civilizações não tivessem várias culturas dentro de si, com vários movimentos de conflito, de harmonização, e como se automaticamente as civilizações fossem se estranhar. Me deu essa impressão quando eu li o livro dele, você põe duas civilizações como colocar dois cachorros, vão latir, vão latir até começar a se engalfinhar. Então, mas só deixando claro que é uma teoria ultrapassada que eu vejo pessoalmente que tem muita influência dessa ideia ultrapassada de cruzada, como um choque natural que iria acontecer entre cristandade e esse mundo islâmico, e isso também, como ele era no início dos anos 90 um autor bem visto no mundo da ciência política, essa tese dele, com certeza, apesar de já estar ultrapassada, ela ainda não quer dizer que ela foi extinta, que ela não tem mais influência, é perceptível, pelo menos a meu ver, que ela tem muita influência hoje, principalmente no pensamento da direita. Completando o que o Thiago disse, essa tese do Hutchinton lá dos anos 90, a gente vivia um contexto em que existiam alguns conflitos ali no Oriente Médio, havia uma, por exemplo, antes do Hutchinton lançar o artigo, uma das guerras do Golfo aconteceu, e aí essa tese dele entrou em voga durante um tempo, ela foi perdendo viabilidade até por conta da própria definição de ocidental, se o orientalismo serviu muito tempo para definir o oriental, esse orientalismo enquanto um grande estereótipo, o ocidental é mais complicado ainda, porque o que é o ocidental? E aí se a gente pega e volta lá para o mundo antigo, a gente vai perceber o modelo ocidental pensado por esses autores geralmente é um modelo associado Atenas, quando a gente pensa na Grécia, e aí bem, não existia só Atenas dentro da ela, existia Esparta, existia Tebas, existia Coríntia, então já começa a complicar, isso eu estou falando daquilo que eles chamam de berço ocidental, se a gente for pegar por exemplo o discurso do Ernesto Araújo quando ele tomou posse, ele vai dizer que o ocidente nasce em Salamina, e aí a gente vai pensar nem a Grécia, nem dentro da Grécia, existia uma uniformidade, com a passagem do tempo, com a Idade Média, isso não se sustenta mesmo, dizer, falar de um mundo ocidental uniforme, é quase impossível. Pegando o gancho e também para a gente não pensar que esse Oriente ele é como se fala, passivo, já que o Pedro falou sobre a noção de ocidente na antiguidade no islã medieval como a religião era o principal pensamento de vida, o centro do mundo era a cidade de Meca, na Península Arábica onde hoje é o reino da Arábia Saudita. E aí para essa civilização o ocidente era o norte da África e a Península Ibérica, tanto que até hoje o país africano islâmico mais ao oeste é o Marrocos que em árabe é Al-Maghrib o ocidente e até a porção a região sul de Portugal que hoje é conhecida como Al-Gharbi ela vem também do árabe Al-Gharbi quer dizer o ocidente e o oeste então o que a gente pode chamar aqui em termos didáticos só para a gente entender de outro lado ele também concebe no caso desse Oriente concebe visões sobre o ocidente também e isso tudo bem variável essas concepções como a gente já deixou claro aqui essas categorias variam no tempo segundo cada sociedade cultura muito bacana o que vocês acabaram de pontuar e a provocação é e os grandes nacionalismos nesse balaio todo porque os nacionalismos são retomados principalmente os de hoje mediante principalmente pelas nações europeias mediante uma origem medieval claro se pode nomear aqui algum herói da antiguidade para falar que o lano de tal já lutou contra o império romano naquele lugar como já aconteceu com Portugal mas e essa questão dos nacionalismos que está tão a flor da pele hoje em dia e uma nação que não é tão antiga quanto essas europeias como o Brasil que entrou agora nessa onda de uma forma bem intensa essa questão dos nacionalismos ela é um tanto quanto engraçada o Johnny falou da idade média que ele vai puxar sardinha para a idade média a gente tem nacionalismos como o nacionalismo alemão do século XIX que literalmente vai retomar as invasões bárbaras e vai dizer olha o nosso nacionalismo é fundado nesses povos germânicos democratas e não nesse império romano dominador e altamente corrupto por exemplo mas esse pessoal do século XIX é o homem esse pessoal do século XIX é a galera que de fato no caso da Alemanha vai pensar o nacionalismo alemão quando a gente pensa o nacionalismo italiano e o nacionalismo francês a gente volta ao império romano então isso aí também não é algo dado não viu Sr. Johnny essa questão de que esses nacionalismos são medievais aliás eles buscam sua raiz na idade média já é um ponto para a gente discutir num futuro encontro não é bem assim mas enfim quando a gente pensa em nacionalismo e durante certa fase ali século XVIII século XIX quando a gente vai ver os processos de formação de fato dos estados nacionais seja na Europa seja na América o exemplo que a gente tem que vai retomar vários aspectos antigos e medievais é as 13 colônias quando se transforma Estados Unidos a gente percebe por exemplo a preocupação arquitetônica de retomar os antigos a gente pega as grandes obras as grandes obras arquitetônicas de Washington a gente vai perceber exatamente esses foros mas esses nacionalismos eles são na verdade tentativas de buscar uma unidade de dar certa uniformidade a um agrupamento de pessoas a melhor forma de fazer isso é buscar no passado elementos que literalmente vão dar cimento que vão cimentar que vão agregar pessoas e quando a gente pega as nações europeias talvez um dos elementos mais fortes seja exatamente o campo religioso a gente pega o cristianismo a língua que é outro elemento muito forte de uniformidade ali não existe então você vai precisar desse outro elemento e eu acho que é aí que a questão das cruzadas ganha importância porque a questão religiosa ela é fundamental para se pensar cruzadas e depois a religião vai ser fundamental para se pensar nesses nacionalismos europeus como um elemento agregador de diferentes grupos a gente pega França e a gente pega o francês o francês de Paris não é exatamente o francês lá de Lyon etc então talvez esse aspecto religioso tenha uma grande influência claro estou falando aqui de Europa considerada Europa ocidental porque o Tiago já vai brigar comigo ali e dizer olha se a gente vai para os balcões a coisa é diferente ali a gente vai ver nacionalismos que vão se construir a partir aliás a partir não mas também com a colaboração da religião islâmica leio meus pensamentos sobre a construção de uma ideia de nação bastante influenciada pela religião eu lembrei do caso do franquismo o francisco franco ditador espanhol de 1936 a 1975 tentou construir uma ideia de espanha que uma ideia de espanha cristã desde o início de cabo a rabo sem nenhuma influência islâmica ou até judia porque se a gente for ver até como marcos marcos históricos em 711 os muçulmanos agrupados ali no islã mas etnia era berberes norte da África que os árabes conquistaram a península ibérica a região sul e central da Espanha e foram expulsos oficialmente apenas em 1492 pelos chamados reis católicos e então a gente tem ali oito séculos de influência de cultura berberi árabe islâmica sendo que também haviam judeus lá desde antes e aí o franco tentando construir uma ideia de Espanha cristã vai esquecer deliberadamente essa memória dessa diversidade cultural e religiosa para construir apenas a ideia de uma Espanha cristã certo e da forma como o franco fez para criar digamos que uma identidade de ser espanhol uma identidade que é amparada no cristianismo não é diferente também de outros regimes ditatoriais que também se apegaram a esse tipo de questão a gente vai pegar a história principalmente ao longo do século XX a gente tem vários casos mas então pelo que vocês me falaram aqui é uma coisa básica parece para uma formação de uma identidade nacional sendo que um líder quer falar quer pontuar que isso é o que seria que marca o nosso país vamos tomar um exemplo de agora é a nossa identidade nacional e disso ele puxa que ele quer retomar os valores cristãos e os valores ocidentais é engraçado como isso retorna e agora está ficando até um tanto recorrente e será que podemos mesmo falar de separação entre política e religião tanto que isso é problemático se falamos da idade média que é o que começamos a abordar aqui por causa desses usos o mundo medieval é um mundo onde religião e política se misturam o tempo todo não dá para se falar de uma coisa sem falar da outra por quê? porque o cenário político medieval ele é teológico político é Deus que está acima de tudo quando a gente fala por exemplo em hierocracia e do poder papal por exemplo na idade média ser absoluto não é exatamente o papa é Deus porque ele exerce ele é vigário desse ser superior ele é vigário na terra de um ser superior que é Deus é Deus que na verdade tem um supremo poder em relação a tudo ele é espiritual ele é político e aí hoje falávamos há pouco em estado laico e tudo mais e agora a gente tem como vimos recentemente no Brasil aquele slogan Brasil acima de tudo Deus acima de todos e dentro de várias vários memes várias imagens que circularam por exemplo na época das eleições rolou por aí até a imagem de um cavaleiro templário sentado no cavalo segurando a bandeira do Brasil com a frase vamos salvar o Brasil e esse slogan de um candidato e aqui Deus está ali de novo é Deus acima de todos será que algum dia religião e política não andaram de mãos dadas? bem Johnny se a gente for pensar que essa provocação sua ela de novo ela daria um dia só para a gente pensar nisso no mundo antigo eu te digo já te adianto que não talvez o ponto talvez o cristianismo primitivo aquele cristianismo pré-constantino talvez do ponto de vista até onde eu conheço fosse a forma que mais se aproximasse dessa separação a César quer de César etc e tal mas depois de Constantino e depois de Teodose então nem pensar quando a gente fala de politeísmo como a gente fala do politeísmo anterior tinha culto ao imperador acho que misturar mais do que isso é quase impossível se a gente pega o imperador romano havia culto ao imperador Augusto não só foi foi divos mas foi tinha altares aí na Idade Média você já adiantou que não a questão eu acho importante é a Idade Moderna quando a gente fala daquilo dessa generalização conhecida como Ocidente por quê? porque depois da Reforma Protestante a gente vai ver os cristãos quase se matando quase não se matando na Europa você tem noite São Bartolomeu você tem guerra dos 30 anos literalmente a coisa pegou na Europa o iluminismo aquela coisa toda a gente pega lá o Voltaire o catálogo de tolerância a gente vai ver um esforço no sentido de diminuir essa essa animosidade e aí depois disso a gente vai ver se desenvolvendo até a ideia do Estado laico um Estado laico era um Estado que necessariamente não perseguia agrupamentos religiosos minoritários basicamente mas do ponto de vista prático e a história do Brasil é repleta de exemplos a religião e a política elas de forma nenhuma andam separadas eu lembro aqui dois episódios durante a crise do Império do Segundo Império do Bom Pedro Segundo a igreja vai ter uma participação importante na desestabilização da figura do monarca outro evento importante só para citar de passagem no século XX é por exemplo as famosas marchas da família com Deus pela liberdade da década de 60 que tem uma grande influência política ou seja do ponto de vista prático não viu Johnny essa ideia de que o reino de Deus é outro se a gente pensa nos cristãos ela de fato até onde eu vejo ela não é observável na história do Brasil e na história europeia até onde eu conheço na história dos Estados Unidos nem se fala é engraçado que essa imagem que o Johnny falou cavaleiro templado segurando uma bandeira do Brasil mostra que quem tem limite é município ou certas pessoas não e aí eu penso também de acordo com os meus amigos aqui sobre na Idade Média não havia separação entre política e religião no mundo islâmico mesmo não mas de novo não é porque só esclarecer que não é que as pessoas medievais eram brutas ignorantes é porque as ideias também tem uma história então naquele período não se concebia um Estado laico ou uma jurisdição política laica como se concebe hoje então era tudo junto e principalmente hoje eu vejo política e religião andam juntas só que eu percebo que a religião para os os agentes políticos ela é um instrumento ou um método que colabora no alcance do poder é como se o principal objetivo é político mas a religião é um método que eles utilizam para alcançar seus objetivos acredito que porque a religião ela retoma memórias então colabora com a construção de identidades e ela é essencialmente emotiva a religião emociona o devoto então é um bom instrumento para motivar massas grupos emocionalmente eu percebo a mesma coisa não estou aqui comparando política com o terrorismo mas o terrorismo também usa a religião como método para coapitar massas para conseguir adeptos nesse ponto eu vou discordar de maneira enfática do Tiago como é que a gente pode afirmar por exemplo que as pessoas que mobilizam a religião hoje elas o fazem com fins explicitamente políticos ou seja a gente está dizendo olha essas pessoas não acreditam elas estão manipulando não quem faz isso é o agente político com fins políticos não estou falando exatamente do líder religioso e os agentes políticos então na idade média faziam exatamente da mesma forma mobilizavam as pessoas não é outro esquema como é que a gente afirma isso e como é que a gente afirma isso falei no sentido contemporâneo olha o que a gente foi afirmado foi os agentes políticos mobilizam as pessoas a partir do prisma religioso para que essas pessoas ajam da maneira como eles querem e como é que a gente vai diferenciar isso então de um agente de um saladim lá na idade média que vai mobilizar os seus os seus pares religiosos para eles agirem politicamente não pode afirmar isso pode não agora que não deu a contra o feedback sim concordo por que que eu estou falando isso porque eu lembro daquele último papo que a gente teve que os historiadores também são pessoas e que vivem quando a gente fala olha esses agentes políticos estão mobilizando as pessoas para fins políticos a partir da religião porque eles são sei lá uns desgraçados mas tem muitos que falam mas se tem quem faz hoje possivelmente tem quem fazia na idade média então possivelmente a gente vai entrar numa poriga e não vai conseguir resolver que talvez a gente não vai ter as fontes que a gente vai ter as respostas olha como esse saladino era malandrinho ele estava mobilizando as pessoas não acreditava nisso aí a visão pode ser anaconista tipo eu não acho que um saladino da vida ou um imperador ele via a religião como separado e vou usar para isso eu acho que o contemporâneo que faz isso entendeu enfim filosofia de boteco de novo usar usar a religião separada eu acho um negócio muito problemático para o medieval é conceber como separado conceber como separado que eles concebiam que claro que o poder secular tinha suas obrigações independentes do poder religioso do poder espiritual sim mas que esse esse cara esse rei ali uma figura chave do poder secular não acreditava que a sua própria coroa carregava uma aura de sacralidade ah ele acreditava e é o mesmo cara que quando ele brigava com o poder religioso se ele fosse excomungado por algum risco e tudo mais na hora da morte ele ia estar lá todo chororô porque ele não queria de jeito nenhum morrer excomungado porque ele acreditava realmente que ele ia com o império se ele morresse excomungado então tem isso que eles podem que eles podem usar como fator né que motiva a ação isso até o Papa fazia né até pra mobilizar as cruzadas há uma questão de fé que é muito evidente na lógica das cruzadas não é só uma questão política econômica né daqueles problemas como alguns historiadores já pontuaram né dos problemas com terras com a cultura na Europa e ver tudo isso só sob uma ótica econômica né a busca de novas terras lá no Oriente não é não é só isso há esse fator de fé também e quando um rei como um monarca francês como foi o caso do Luís Nôme ele responde ao Papa pra virar um cruzado ele vira um cruzado é claro que ele também pensa nas pretensões políticas e vai arrastar as massas ali com ele em relação a isso mas ele também pensa nisso nessa parte de um alto de fé e qual a diferença disso pro político contemporâneo que mobiliza a diferença não mas a diferença disso é que há claro os sabichões que querem simplesmente usar disso mas que no fim das contas não acreditam em nada mas só quer apelar o emocional disso pra obter votos ou pra controlar uma parcela da população e há é claro concordo que há quem faz que realmente tem esse apego a fé também dentro da política tanto é que a gente tem uma bancada que responde por eles no congresso a gente tem uma bancada religiosa o pessoal falava aí vai pra outra discussão mas o pessoal falava por ali uma bancada da bala da bíblia e do boi mas existe então existe quem é adepto não é verdade? existe existe tipo assim como é que eu um saladinho da vida acho que a mesma visão no caso de um papa ele não tinha essa não acredito já é anacronista que ele era safadão mas é um Bolsonaro da vida uma hora ele tá numa missa na época da campanha uma hora tá com um pastor sendo batizado no Rio Jordão tipo pelo menos os homens os medievais os políticos religiosos medievais eles estavam seguindo uma linha religiosa deles os de hoje vão onde tiver eleitor então dá a entender sim só pra explicar bom nós falamos um pouco dessa periodização que é a idade média falamos de alguns usos políticos em relação a esse tempo e agora vamos discutir essa mistura entre política e religião e se isso realmente pode ser algo dissociado inclusive hoje em dia que a gente sabe que na idade média não era mas enfim estou retomando isso por quê? porque nós falamos há pouco daquela imagem que foi veiculada na época da eleição que era de um cavaleiro templário que é algo recorrente inclusive por aquele uso daquela expressão Deus Hult para esses sujeitos que são adeptos hoje das extremas direitas pelo mundo mas isso é um imaginário cruzadístico é um imaginário cruzadístico que é uma palavra que principalmente para quem for protestante ela aparece em algumas igrejas cruzadas da fé tem eu já vi muito disso por aí então como isso vem lá da idade média é uma coisa medieval sentido de cruzada de que forma podemos comparar esse tipo de idealização que fazemos do que seriam essas cruzadas e o que foram as cruzadas de fato então sendo bem didático direto ao ponto as cruzadas podem ser entendidas como um movimento de longa duração do ocidente rumo ao oriente e eu estou usando esses termos de modo bem didático entre os séculos 11 e 13 na região que chamamos hoje de Palestina predominantemente tradicionalmente a historiografia europeia conta oito cruzadas mais uma que seria a cruzada das crianças em 1212 e as cruzadas o sexto comum pensa que foram apenas foram compostos apenas por investidas armadas mas houve um momento de tréguas e de conchavos além da religião conchavos entre soberanos cristãos com muçulmanos e no caso um exemplo que eu lembro é a ascensão política do Saladino a história do Saladino às vezes ele se aleou a cristãos para conseguir alguns objetivos políticos então hoje a gente concebe no senso comum que eu falo como uma coisa entre essas duas religiões na prática não era exatamente algo totalmente determinado pela religião havia todo um jogo político no meio e também como eu já falei não foi um período apenas composto por batalhas militares houve muita trégua gerando intercâmbios culturais e também nas regiões de batalha haviam ainda as rotas comerciais e por onde transitam comerciantes seus produtos transitam ideias e culturas que dialogam entre si é interessante falar também que por exemplo tem certos autores eu pego lembro do Lávio Franco Júnior que ele vai pensar para além das cruzadas rumo ao oriente também das cruzadas do ocidente e aí o caso mais famoso é o caso da reconquista da reconquista ibérica que envolveu os territórios que hoje são Portugal e Espanha e que a partir do século 8 século 9 até o século 15 ele vai ter um movimento de expulsão dos chamados Mous dos chamados dos islâmicos que ocupavam aquela região e além dessas dessa reconquista o Lávio Franco lembra também as cruzadas contra hereges como por exemplo a cruzada Albigense ele também vai vai citar por lá mas o que eu acho interessante já citar que muita gente tende a esquecer é que nem todas as cruzadas foram lutadas entre cristãos e muçulmanos o que já nos ajuda um pouco a desconstruir essa ideia desse choque de civilizações o exemplo mais famoso é o da quarta cruzada quarta cruzada ela foi realizada entre cristãos entre cristãos europeus ocidentais cristãos católicos é que a gente pode chamar assim e cristãos daquilo que depois vão ser chamados ortodoxos vamos dizer assim aquela parte ali oriental é uma cruzada que se dirige ao império bizantino para quem não sabe então nesse sentido esse exemplo já nos ajuda a desconstruir essa ideia de que é o ocidental versus aliás que é o cristão versus islã nem todas as cruzadas foram realizadas assim para além dessa cruzada dessa quarta cruzada eu também sinto acusada a obigência ser uma cruzada de cristãos contra cristãos heredias a gente está tentando colaborar para a gente está complexificando o tema para mostrar que não é preto e branco eu só lembrei que acho importante falar que a primeira cruzada foi convocada pelo Papa Urbano II o Conselho de Clermont Clermont-Ferrand na França acho que pronuncia assim em 25 de novembro de 1995 e aí o discurso do Papa na época convocar os cristãos para expulsar os infés muçulmanos de Jerusalém onde está o santo sepulcro de Cristo enfim teve toda uma regimentação política nisso em torno desse evento mas eu percebo que esse primeiro chamado da primeira cruzada bastante religioso apesar das outras cruzadas que existiram posteriormente o que ficou no imaginário parece que parece que ficou mais essa fervorosidade religiosa que fez parte da primeira cruzada pelo menos dessa parte convocatória e dentro disso tudo está é claro a demonização do outro aí quem é esse outro o outro no conselho de 1095 para convocar a primeira cruzada era o infiel muçulmano infiel sob a perspectiva cristã infiel compartilha da mesma fé e isso já era um motivo que motivava a guerra justa na concepção daqueles medievais então por isso Deus o quer Deus o quer a expressão do chanceler Deus o quer porque nessa concepção nesse tipo de formulação a guerra para eles é justa é a guerra contra o infiel é a guerra contra o outro e pelo exemplo que o Andrew trouxe também em relação aos hereges são os cristãos são os cristãos hereges não deixa de ser um tipo de coisa que a igreja queria combater não, peraí gente vocês tem que seguir aqui o dogma o dogma da fé apesar de que claro a cruzada da emergência ela carrega uma série de outras particularidades por causa de questões políticas que estavam ocorrendo ali na época no sul da França que envolvia principalmente também poderes seculares mas enfim é essa questão há sempre e hoje principalmente pela extrema direita esse mesmo imaginário cruzadístico ele é retomado ele tem o seu uso político convocado por esses nossos agentes por que? porque é preciso demonizar algum tipo de inimigo algum tipo de outro que é preciso combater vocês não concordam agora o outro aqui no Brasil pelo menos é o tal do esquerdista seus comunistas que é preciso combater essas ONGs é assim essa questão o fato de se mobilizar esse imaginário cruzadístico ela junta duas coisas primeiro a demonização do outro tudo bem mas uma coisa que é inseparável dela é a unidade a unidade de pensamento você não cria só o outro você cria a si mesmo você cria a si mesmo enquanto grupo então isso é muito interessante porque essas apropriações políticas elas obedecem exatamente esse critério nós precisamos claro não estou dizendo que isso é feito de forma basicamente racional não é não é algo maniqueísta nem nada do tipo eu acho que me escapa definir isso ou não mas esse processo acontece de se definir e de definir seu inimigo e quando você faz isso você dá um sentido para a sua vida aquela pessoa que só estava vivendo ela agora tem um motivo para viver e isso é muito importante no mundo em que a gente se vê cada vez mais perdido sobre sobre essa questão de se criar também enquanto esses demônios voltam complexificando um pouco mais o assunto tem um livro chamado do autor chamado Amin Maluf cruzadas vistas pelos árabes e ele fala que pelo menos nas primeiras cruzadas os árabes e os turcos as duas etnias dos territórios islâmicos do período eles viam os cristãos como invasores os turcos concebiam os cristãos como canibais às vezes então você vê a contrapartida o cristão do período constrói a ideia demonizada do outro e aquele outro também constrói uma ideia desse cristão como canibal selvagem e invasor concordo com o que o Andrew falou sobre esse uso até hoje de toda essa estrutura discursiva que associa cruzada com o movimento épico heróico que salva o mundo e aí eu construo a minha identidade me colocando como cruzado e demonizo o outro nesse processo todo eu invento outro e invento a mim mesmo eu acho uma contrapartida interessante Tiago você foi falando eu acabei me lembrando disso ao mesmo tempo em que a gente vê a extrema direita construindo por exemplo esse discurso de que vamos dizer assim eles são os descendentes dos cruzados e eles vão lutar para que essa fé não seja corrompida por outro lado você vai perceber certas pessoas evocando pensamento iluminista para combater essa extrema direita dizendo olha nós somos os iluministas e esses caras são os medievais ou seja é uma outra maneira de você criar uma unidade e ao mesmo tempo deixar o outro colocar ou demonizar o outro vou colocar nesses termos colocar o outro sobre termos pejorativos de uma forma que atenda a categoria que você estabelece ou seja para a extrema direita o que interessa é o cristianismo para quem combate os arquitetos do iluminismo o que interessa é a razão então a gente percebe que o diálogo cada vez vai ficar mais complicado se as pessoas continuarem trabalhando com essas categorias com essas diferenciações engraçado aqui no Brasil que para mim a história do Brasil é um tema muito complicado mas é engraçado a quantidade de memórias imaginárias que se retoma hoje é o de cruzado é o imaginário de cruzado de guerra fria também que é comunista então é um samba do crioulo doido como se diz é um cavaleiro cruzado da idade média enfrentando os comunistas que só foram surgir lá no século XX então aqui até agora então essa salada de referências totalmente anacrônicas mostra isso total uso político do passado mas tem uma coerência se for pensar porque os cruzados lutavam contra os infiéis e os comunistas são ateus são ateus por excelência são perseguidores do cristianismo pega o caso da China lá das perseguições que ocorreram do ponto de vista do cristianismo existe uma coerência e a coerência é feita a partir do elemento cristão a partir do elemento do euro isso é que é interessante bom estamos chegando ao fim do nosso episódio o nosso objetivo não era definir teoricamente cada um desses termos mas é realmente trazer para vocês uma conversa entre aqui três historiadores sobre o assunto e por isso a gente dividiu entre essa discussão do que é a idade média o que são esses usos políticos em relação a ela desse imaginário cruzadístico sendo retomado ainda hoje e essa mistura sempre em evidência que nós podemos enxergar aqui no Brasil sobretudo entre fé e política agradecemos é claro cada um de vocês que acompanham o historiador os nossos ouvintes continuem conosco que vem muita novidade por ali e agora como de praxe como fizemos no primeiro episódio ficamos com as nossas dicas culturais com Wendel Thiago o que é que vocês indicam para os nossos ouvintes eu citei o livro já indico a leitura do As Cruzadas Bichos de Cruzada Bichos de Cruzada Bichos do Amém Maluco que dá uma contrapartida à visão tradicional europeia apenas a perspectiva cristã e de novo esse cristão é bem em termo geral novamente sugira esse livro bem eu para o ouvinte que nunca teve oportunidade de ler uma obra sobre Cruzadas nada eu indicaria dois livros pequenos muito pequenos um do professor Hilário Franco Júnior As Cruzadas e outro da Cecil Morrisson chamado Cruzadas são dois livros muito introdutórios sobre o assunto mas por aqui mas para quem não tem a menor noção do tema talvez isso possa ajudar as pessoas a entender um pouquinho sobre Cruzadas e saber diferenciar saber localizar saber se diferenciar de certas armadilhas como o que foram a minha dica vai ser não vai ser de um livro sobre Cruzadas em si mas meio que um livro introdutório para quem vai estudar Idade Média que é um livro clássico do Jacques Legoff chamado A Civilização do Ocidente Medieval ele funciona ele funciona como um manual para entender a Idade Média e a Idade Média com essa perspectiva ocidental aliás como historiador francês o Legoff ele puxa muito para o lado desse lugar de fala que ele tinha a França acabava tendo em suas obras um lugar de destaque mas ele não deixa de trazer em evidência nessa obra algumas releituras que ele fez em relação à questão dos povos germães ao que seria aquela periodização que o outro tinha para acontecer então uma leitura do produtor é bem legal vocês sabem que o problema facilmente fiquem bem obrigado por nos acompanharem até aqui e honram esse mapa é Legenda Adriana Zanotto